Fala pessoal, hoje estamos aqui num formato um pouquinho diferente do nosso vídeo, mas a informação continua sendo muito importante pra você. Como você tá me assistindo num canal sobre diabetes, eu tenho certeza que eu não fui o único vídeo que você já viu na vida. Você com certeza já rodou essa internet, tá aqui no YouTube há horas vendo vídeos sobre diabetes e principalmente, já deve ter perdido algumas horas, passado melhor, já deve ter passado algumas horas assistindo vídeos sobre soluções caseiras do diabetes tipo 2. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Grande chances. A gente escuta falar muito dos chás, a gente escuta falar muito de certas plantas, a gente escuta falar de raízes e você com certeza já escutou falar dos efeitos que a canela pode ter sobre o diabetes, sobre o controle do diabetes. No vídeo de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no que a ciência fala sobre a canela e em como você não deve cair numa certa armadilha. Então fica até o final pra eu explicar o que você deve fazer pra aproveitar todos os benefícios que a canela pode ter. Muito bem, pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista. Aqui na internet a gente fala sobre a reversão do diabetes tipo 2. Eu quero te ajudar a alcançar os melhores resultados possíveis com a sua doença, como um mínimo de remédios. Te interessa? Eu tenho a impressão que essa é uma promessa bem interessante e ela está ao seu alcance. Tudo isso passa por entender melhor a doença, por entender melhor qual é o caminho que você precisa pra lidar melhor com essa doença. Existe uma técnica, existe um jeito, basta você estar disposto a querer aprender. Vamos falar de canela então? Merece uma curtidinha já antes de começar? Tá? Seguinte ó, agora que você já curtiu, agora que você já compartilhou pra aquela pessoa que está na luta contra o diabetes, é o seguinte, primeiro vamos começar do começo, né? Canela, vocês sabem melhor do que eu, é uma parte de uma planta. Na verdade é a casca de uma árvore, ela vende muitas vezes como um pedacinho de pau, assim, bem firme inclusive. E a outra forma de ser vendida é quando a gente rala aquilo num pozinho bem fininho e aí vem a canela em pó. É dito que a canela tem efeitos farmacológicos importantes, ela tem substâncias antioxidantes e tudo isso é muito legal e é muito verdade no papel. Mas o que interessa pra nós aqui não é nada disso. O que interessa pra nós é o que acontece na gente quando a gente come canela. Ou melhor, você não vai comer canela de colher, mas quando você acrescenta canela nas suas refeições. A canela, no fundo, é uma, como todas as plantas, né, ela faz parte da estrutura de uma parte da planta que não é digerida. Nós não temos o nosso trato digestivo preparado pra digerir casca de árvore. Isso é verdade, pra quando a gente come pedaços grandes, se você engolisse um pedação de casca de árvore, ela não seria digerida. Isso vale pra casca de árvore em pó também. O máximo que ela pode fazer, a depender da quantidade, é te dar o saborzinho da língua, que é por isso que a gente faz o cheirinho lá no preparo do alimento, mas ela basicamente atrapalha a digestão. É o mesmo efeito das fibras. As fibras atrapalham a digestão e a absorção do alimento. As coisas se tornam mais lentas e o pico de glicose, esse é o grande objetivo, né, pode se tornar menor. Será que se torna mesmo? Porque é exatamente isso que muita gente, em muitos lugares do mundo, já testaram antes. Muita gente já estudou a canela em gente normal, pra começar a ter uma ideia, e até em diabéticos, pra ver se pode ser uma ferramenta útil, que ajude no tratamento. Vamos falar um pouquinho desse resultado? O pessoal vai lá e coloca certas quantidades, e aí varia um pouquinho de estudo pra estudo, mas vamos combinar, né? A forma normal de consumir canela é pitadinha, é uma... você polvilha aquele pozinho de canela por cima da sua receita, do que você vai fazer. Como eu disse, tem um gostinho, não dá pra comer de colher, porque é um pó, parece uma terrinha, né? E o fato é que a gente busca os efeitos farmacológicos dos antioxidantes, aquelas coisas todas, pudessem fazer o diabetes piorar menos durante a digestão. Então, repara, como a canela não é absorvida, a gente só pode imaginar que ela haja ali mesmo no intestino, tá certo? O que eu vou mostrar aqui pra vocês é um dos estudos sobre isso, mas é um estudo um pouquinho especial, porque ele é o estudo de vários estudos. A medicina chama isso de meta-análise. É um estudo que tem um peso maior, porque ele tá reunindo muito mais pacientes, muitos outros estudos, que tiveram o mesmo objetivo. Então, o poder dele enxergar as coisas aumenta à medida em que o tamanho do estudo também aumenta, tá certo? O que eles estão buscando, portanto, é melhorias no controle glicêmico de diabéticos que acrescentam, ou não, canela nas suas refeições. E o que eles acharam, infelizmente, é que a canela não dá efeito praticamente nenhum. Todos os estudos incluídos tiveram muito pouco, quase nada, de efeito quando você dá canela pra um diabético, comparado com outros diabéticos bem parecidos com os primeiros que usaram a canela. Eles chegam a dar canela pra um grupo e outro pozinho parecido pra outras pessoas, só pra que ninguém saiba quem tá comendo a canela de verdade. É um estudo cego que eles falam. O paciente não sabe, tá cego. O médico não sabe, tá cego também. É um estudo duplo cego. E isso aumenta a chance de os resultados serem confiáveis, que eles não foram influenciados pelo ser humano, né? O ser humano, às vezes, veste a camisa de times e quer acreditar nas coisas. Dessa forma, eles filtram esse efeito da melhor maneira possível, pelo menos. Quer dizer, então, que eu não posso usar a canela no meu diabetes? Claro que não. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, o pessoal vem usando canela para o diabetes há séculos, e você deve saber disso. Provavelmente você escutou da canela de alguém mais antigo, de alguma avó, alguma tia da sua família, ou do bairro, ou que você conheça, que te falou das propriedades da canela, dos resultados que ela fez, do quanto foi bom pra ela. E tá tudo bem. A gente não precisa brigar, não precisa desconfiar da pessoa. Isso faz parte de uma era do diabetes que eu chamo de diabetes 1.0. É do tempo que as pessoas não entendiam nada do que era o diabetes, tinham as consequências, sofriam com a doença, e, portanto, queriam testar o que viesse. Tudo valia a pena ser testado, porque vai que funcionasse. E aí temos esse capítulo gigante da medicina caseira, que tenta dar ervas, folhas e chás e coisas do jardim, do mercado, entendeu? Pra resolver a parada. Tudo bem acreditar nisso, desde que você saiba que essa planta que você vai consumir, a canela ou outras, não faça mal. Porque, né, vai que... Agora, o que você não pode abrir mão? Essa é a dica mais importante pra você. Você pode usar canela, pode usar carqueja, pau do tenente, sei lá mais o que você quiser usar. Tá tudo bem, não tenho nada contra. Agora, testa, testa, compara. Como é que você pode fazer isso? Faça a mesma coisa que eles fazem nos estudos científicos. Seja você um cientista do seu caso. Pega um dia e faz a sua refeição. A sobremesa, o prato principal, escolhe qualquer jeito e ponha canela. Aí você faz a fita antes de comer a refeição e duas horas depois você mede a sua fitinha de glicose de novo. E você vai ter um certo padrão. No dia seguinte, você faz diferente. Se você usou a canela, no dia seguinte você vai comer exatamente a mesma coisa, na mesma quantidade. Não pode ter modificado a atividade física, não pode estar estressado. Tem que controlar as coisas pra que seja o mais parecido possível os dois dias, tá? Aí você não come canela. Faz a fita um dia, faz a fita no outro e compara. Veja o tamanho da diferença. E o que geralmente, geralmente o que acontece é que uma pitadinha de canela não é capaz de fazer o que a gente precisa. De buscar o resultado que você quer, que você precisa alcançar. Você testa, você tenta usar as receitas da avó, do passado, toda a medicina caseira do diabetes 1.0. Não abra mão de usar a tecnologia pra confirmar se há efeito e quantificar o tamanho do efeito. Muita gente já estudou isso mundo afora. Vários estudos, grandes cientistas, médicos, gente que acredita na canela, inclusive. Os resultados não são muito positivos. Paciência. Agora, quer dizer que é impossível que funcione pra mim? Não. Testa. Vai que você é um sortudo que pra você, por algum motivo, que a gente talvez nem fique sabendo o porquê, mas pra você a canela faz uma baita diferença. Ótimo, sorte sua. Use a canela, faz o que você puder, não faça só a canela, entendeu? Faça mais coisas, teste outros aspectos da sua dieta, faça atividade física, lide com seu estresse, durma melhor, tudo isso afeta o diabetes. Tudo isso é valioso pra você. A gente só precisa tentar colocar em prática, sempre com a fitinha na mão, pra avaliar o que dá mais resultado. Se você investe no que mais dá resultado, possivelmente o seu tratamento fica com resultados melhores, usando menos remédios e pegando o caminho mais fácil, né, gente? Ninguém precisa ficar suando a camisa aí, tentando, batendo cabeça. Vamos no que dá certo. Gostaram? Faz sentido o meu argumento pra você? Você é do time canela ou você não bota muita fé nessas coisas? Tá tudo bem, eu não tô aqui pra brigar, não quero treta, mas eu quero que você não se prejudique. Tem gente que aposta tanta ficha na canela que nem olha pra exames. Esse é o grande risco, esse é o grande risco. Se a canela não resolveu, você tem que achar outra coisa que resolva. Combinado? Toda semana temos de dois a três vídeos novos nesse canal. Aproveita, se inscreva, compartilhe e vamos em frente rumo à reversão do seu diabetes. Até a próxima, um abraço.